O Departamento de Investigações sobre Narcóticos de São Paulo desarticulou uma quadrilha de traficantes de drogas em Mojimirim. Nove pessoas foram presas. Os policiais que investigavam o comércio de entorpecentes se passaram por compradores e foram até o ponto de venda para realizar o flagrante. A ação do Denarque aconteceu na noite de ontem. O bando foi flagrado com mil cápsulas de cocaína, 200 pedras de crack e três tijolos de maconha. Eles vendiam drogas no meio da rua e em plena luz do dia. Todos os presos são maiores de idade e foram levados para a sede do Denarque em São Paulo. Além de comandar o tráfico naquele município, lá em Mojimirim, eles também tinham envolvimento com outros municípios vizinhos diretamente fornecendo drogas lá para demais traficantes.